A ZOOM é plural, a ZOOM é digital, a ZOOM é plural, a ZOOM é digital. Oi gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha nesse primeiro dia do mês de novembro, galera. Dia 1 de novembro de 2023, estamos no ar. É mais uma edição do nosso ZOOM Notícias, a partir de agora para você, já sabe, com muita informação aí pelos próximos 30 minutinhos de tudo de mais importante que acontece aqui em Nova Friburgo. E a gente começa falando da consequência da chuva, para variar, que aconteceu ontem aqui em Nova Friburgo. Nós já tivemos consequências dessa forte chuva que vem pegando aqui Nova Friburgo, atingindo Nova Friburgo desde o final de semana e o início da semana também, mas agora especialmente vamos falar sobre, mais uma vez, o Hospital Municipal Raul Sertã, tendo mais alguns problemas estruturais sendo evidenciados em função da forte chuva, acho que nós temos até imagens aí para mostrar para vocês. Olha só gente, o que acontece foi o seguinte, chuva de ontem causou mais problemas na estrutura do Hospital Municipal Raul Sertã. A gente sabe que a infraestrutura é bem antiga e dessa vez parte do teto, olha aí, olha, da recepção acabou se abrindo com a chuva e a recepção ficou alagada. Aliás, não é de hoje que o Hospital Municipal Raul Sertã é vítima desse tipo de problema, né? Problemas estruturais atrás de problemas estruturais. Como eu sempre falo aqui, é muito difícil sim fazer obra no hospital em andamento, mas pior ainda, em andamento não, em funcionamento, né? Se vocês entenderam. Mas pior ainda é não fazer. Isso é uma manutenção básica, né gente? Preventiva que tem que ser feita. E aí acontece uma situação dessa. Choveu, o Hospital Municipal Raul Sertã literalmente fica alagado. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os vazamentos ocorridos na recepção do Centro de Tratamento de Urgência, o CTU, do Hospital Municipal Raul Sertã, foram provocados por uma infiltração identificada pela Defesa Civil a forte chuva do último domingo, dia 29. E a equipe de manutenção da unidade está trabalhando aí para impermeabilização das calhas, do reparo do teto, do setor, bem como investindo em manutenção e toda a reforma do hospital aí, uma vez que o prédio tem mais de 100 anos. Ora, pois, pois. O prédio tem mais de 100 anos há algum tempo. Ele não tem mais de 100 anos desde a chuva do último domingo nem desde a chuva de ontem, né. E aí é o que eu falo sempre. Será a Prefeitura de Nova Friburgo? E aí é uma opinião minha, tá? Fernando de Moraes Pereira, essa crise que eu estou fazendo no meu CPF. Será que não está na hora de olhar para o Raul Sertã? Será que não está na hora de andar um pouquinho pelos corredores do Hospital Municipal Raul Sertã? Olha essa parede que você está vendo aí. A imagem vai abaixar um pouquinho e você vai ver. Está vendo? Uma parede raspada ali, olha. Isso é uma coisa horrorosa. O Hospital Municipal Raul Sertã, as pessoas têm pânico de ir para o Hospital Municipal Raul Sertã. E não é por causa dos funcionários que lá estão, não. Que são guerreiros, são heróis, entendeu? São pessoas que estão realmente assim, dedicando e honrando o juramento que eles fizeram quando se formaram. Seja médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. São heróis, são guerreiros realmente. Que a população tem pânico de ir para o Hospital Municipal Raul Sertã por causa da falta de estrutura, da falta de condições desse hospital. É uma vergonha a gente imaginar que existe uma Secretaria Municipal de Saúde que deveria olhar... Olha só. Pode voltar aqui, Rafa. A situação é a seguinte. Você tem um Hospital Municipal Raul Sertã, que é a porta de entrada dos maiores BOs de saúde que acontecem em Nova Friburgo. Você não faz uma força-tarefa, um intensivão para poder resolver as questões do Hospital Municipal Raul Sertã? É surreal. É surreal. Então, vocês podem ter certeza, a população de Nova Friburgo, não parou por aí. Infelizmente, não parou por aí. Os problemas do Hospital Municipal Raul Sertã, entra chuva, faz chuva, com sol, sem sol, qualquer coisa que acontecer vai ser problema. E eu volto a dizer, não é por causa das pessoas que estão lá dentro, não. É por causa das pessoas que estão em cima. Mudar de assunto. Vamos falar com a Vitor, para o cantinho do BO. Boa noite para você. Você está bem? Fernando, para você, para todo mundo que está com a gente. Esse é um BO que, na verdade, é polêmico, causa polêmica. Tem muita gente que acha que não é o melhor caminho, mas, de fato, a gente chega nessa semana, última semana de outubro, primeira semana de novembro, com a notícia da desinstitucionalização dos internos da Clínica Santa Lúcia. Seria, pelas palavras até que eu já vi do prefeito Johnny Michael seria, em função da luta antimanicomial, para que as pessoas não sejam tratadas como manicômio, nas suas posições de internação psiquiátrica e tudo. A minha questão é, Santa Lúcia era um manicômio? E essa é uma questão. Em que condições essas pessoas saíram da Clínica? Foram desinstitucionalizadas? Elas têm condições de serem desinstitucionalizadas? As famílias têm condições de recebê-las? As famílias querem recebê-las? Tem essa questão também. Mas, enfim, era algo que a Prefeitura vinha já costurando para que fosse cumprido, né? Exatamente. Só relembrando o pessoal de casa, todo esse processo começou em maio de 2021, ou seja, há dois anos e cinco meses atrás e terminou oficialmente nesta terça-feira. De acordo com a Prefeitura, essa decisão de encerrar as atividades da Clínica Psiquiátrica Santa Lúcia cumpre uma lei federal de 2001 que determina o fim dos manicômios em todo o país. E a gente acompanhou todo esse processo, né? Ainda no Zoom TV Jornal, passando pela transição da administração até a liberação agora dos últimos internos, dos últimos pacientes psiquiátricos que estavam dentro da clínica. Mas aí ficaram alguns questionamentos e também críticas de parte da população sobre esse assunto, né? E principalmente sobre o destino desses pacientes. Que é o que mais importa. Exatamente. Por isso nós fomos atrás de respostas. E de acordo com a Prefeitura de Nova Friburgo, cada pessoa teve sua saúde psicossocial avaliada para que os encaminhamentos fossem feitos. Alguns puderam retornar para suas casas, para suas famílias, e outros foram encaminhados para as residências terapêuticas que foram inauguradas pela Prefeitura. A gente também acompanhou parte desse processo. Isso aí. Já quem era de fora de Nova Friburgo foi encaminhado, então, de volta aí para a sua cidade de origem. A Secretaria de Saúde ainda reiterou que a rede de atenção psicossocial é composta por leitos de urgência no Hospital Raul Sertã, quatro residências terapêuticas recém-inauguradas pelo município, que inclusive já possuem moradores que eram antigos internos da Clínica Santa Lúcia. Além disso, tem os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS, que foram aí, passaram por reestruturação até virarem de nível 3, ou seja, que funcionam 24 horas por dia. E também tem outros tipos de abrigos, como, por exemplo, para crianças e o CAPS AD, que é para pessoas que estão aí em situação de serem usuárias de droga ou álcool, ou então em reabilitação. E para finalizar, sobre o destino do prédio, né? Sim. A clínica encerrou, mas o prédio fica, o prédio era alugado e agora vai ser devolvido, então, ao proprietário, Fernando. Isso aí, acho que vale, Juan, eu já conversei até com você sobre isso ontem, seria muito importante... A gente conseguir localizar... Vamos ter dificuldade, vamos ter dificuldade, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Prefeitura não vai poder informar quem são essas pessoas, a gente entende isso, mas acho que é papel do jornalista também conseguir apurar e, através de caminhos lícitos e legais, chegar nessas famílias, chegar nessas pessoas que foram oficialmente desinstitucionalizadas e tentar entender se foi o melhor caminho, se está legal para elas e tal. Porque a Prefeitura de Nova Friburgo sempre vai emitir uma nota dizendo que foi o melhor, às vezes não é o melhor para a pessoa. A gente tem informações que tinham pessoas ali, pacientes, que realmente não tinham condições de estarem em convivência na sociedade. Em que condições essas pessoas foram devolvidas? As residências terapêuticas, elas têm suporte para poder acolher essas pessoas? Os CAPs subiram para nível 3, mas a galera está com estrutura para trabalhar? Está bacaninha? Está família? É isso aí que a gente tem que pensar. Vamos sair do cantinho do B.O. Eu espero que essa notícia que a gente vai dar agora não vire B.O. na segunda-feira, que é a movimentação das estradas. Quarta-feira com cara de sexta, para muita gente. Amanhã é feriado, tem uma galera que pega a estrada realmente saindo ou vindo para Nova Friburgo. Aquele rancoroso, feriado para quem? Trabalhar quinta, sexta, direto. Mas olha só, a questão é a seguinte, vai ter uma movimentação grande, fluxo de veículos promete ser intenso, principalmente nesse trecho de concessão que vai entre Itaboraí e Macuco, passando por Nova Friburgo na Rota 116. E aí tem a previsão de movimentação. Vamos ver? Isso aí, vamos conferir. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, 160 mil veículos devem passar pelos 140 quilômetros que compreendem RJ116 durante o feriado de finados. Por isso, tem esquema especial com plantão permanente a partir das 12 horas dessa quarta-feira, dia 1º de novembro. E esse plantão vai até as 12 horas da segunda-feira, 6 de novembro. Os motoristas devem estar atentos à sinalização rodoviária, tanto vertical quanto horizontal, evitando forçar ultrapassagens em trechos onde não é permitido. A rota ainda orienta que, em caso de chuvas fortes, como as que vêm acontecendo na região, os usuários aguardem o tempo melhorar em locais seguros, como postos de gasolina e bases de apoio operacional, que contam com estrutura adequada para os motoristas. Durante o feriado prolongado, as obras estarão suspensas e ocorrerão apenas serviços emergenciais, caso necessário. Durante a operação, a concessionária colocará à disposição todo o seu efetivo operacional no serviço de apoio ao usuário. Em caso de emergência, os motoristas devem ligar para 0800 282 0116. A frasezinha que eu falo desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo em 1900 e bolinha. Vai devagar, porque o que importa é chegar. Não adianta nada você ser o alfoito, o apavorado, o estressadinho, o acelerado da estrada e parar na primeira curva ou na próxima curva. Então vai devagarzinho, vai chegar. Vai ganhar o quê? Na correria, além de multa, estresse e arriscar as pessoas que estão vivendo no sentido contrário e as pessoas que estão no carro com você. Vai ganhar meia hora. Da tua vida, não muda nada. Vamos para o próximo bloco. Vamos falar sobre a ordem do desfile das escolas de samba? Está chegando. Carnaval 2024, galera. Agora, 1º de novembro, quando piscar o olho, já chegou o carnaval. E aí já temos informações sobre esse dia importante da folia aqui em Nova Friburgo. Exatamente. A programação religiosa para o dia de finados, né? Amanhã. Também. Vamos ver daqui a pouquinho. Esse recado é para você, assinante Speedfiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo. Canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em Transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante. Em alguns aparelhos, pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas, se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp. 21 20 42 11 41 Speedfiber. TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Hum, para você que gosta de uma boa comida ao ar livre. Festival Sabores da Roça, de 27 a 29 de outubro, no Espraiado, em Maricá. Vem experimentar nossas comidas típicas ao som de muita música boa. Artesanato, espaço kids e muita diversão. Saiba mais em conheçamaricá.com.br Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda, Gemini Engenharia. Stam tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões, móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stam, gire a próxima chave. Prometido e foi cumprido, Juan Vitor. A entrega da rua Farinha Filho. Aliás, para muita gente, a obra do centro da cidade toda se resumia à obra de drenagem da Farinha Filho. Que era onde o BO apertava mesmo. Apertava mais. E aí acabou exatamente na Farinha Filho, essa digníssima rua que você vê aí em destaque agora. Exatamente. A gente já vê imagens de hoje, né? Pela manhã, a rua Farinha Filho totalmente liberada para o trânsito, depois das obras de drenagem que agora realmente acabaram aqui em Nova Friburgo, Fernando. E aí, com a liberação dela, novas alterações também devem acontecer no trânsito nos próximos dias. Como, por exemplo, a rua Monsenhor José Antônio Teixeira. Antiga rua São João, que estava com a mão invertida, né? Estava invertido, sentido Praça Dermeval Barbosa Moreira. E agora volta a ter o seu fluxo normal para quem vem da praça acessar ali a Carlos Alberto Browning. Além disso, o canteiro de obras, né? O barracão que estava montado ali entre as praças Getúlio Vargas e Dermeval Barbosa Moreira está sendo desmontado e também nos próximos dias terá o trânsito totalmente liberado, gente. Além disso, a Secretaria de Obras da Prefeitura informou que já entregou à empresa responsável pela obra um levantamento sobre os pontos que precisam de manutenção. Lembra que a gente mostrou ontem? Falamos isso. Aquele beozinho na Carlos Alberto Browning. Isso deve ser resolvido. Como, por exemplo, a rua Dante Lajinestra e a Carlos Alberto Browning, que eu acabei de citar. Eles ainda dizem que intervenções pontuais e momentâneas no trânsito para esses reparos ainda podem ser necessárias e, em breve, será feita a comunicação de todas essas ações pela Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Eles vão avisar em tempo hábil dessa vez? Será? Porque durante a obra o que mais aconteceu foi atropelo de informação e a cidade sem informação nenhuma. Dez da noite. Meia-noite mudaremos. Meia-noite vamos mudar, exatamente. Isso foi uma rotina aí. Mas tudo bem, né? Ainda bem que a obra acabou. Parabéns ao governo do Estado que acertou nessa missão aí e entregou. Certo? Exatamente. Falta agora o Hospital do Câncer que a gente está de olho ainda, viu? Então, isso aí, Nami Nassif, que está de olho também nessas obras representando o governo do Estado, acredita, sem fazer promessa de campanha, que é chato isso, promessa política, né? Então, o Nami está com muito cuidado em relação a isso, acredita que em dezembro que vai nascer esse filho, finalmente, do governo do Estado. Vamos acreditar nisso. Vamos sair do cantinho do BO para a gente falar de coisa boa, porque a Diocese aqui de Nova Friburgo divulgou a programação religiosa para esse feriado. Diversas missas celebradas aí nas principais capelas, nos cemitérios da cidade e o Vitor Borges tem as informações para a gente. Bom, para falar mais um pouco sobre o feriado de finados que se aproxima, já é amanhã, no dia 2 de novembro, nós nos reunimos aqui com o padre Luiz Cláudio, aqui do Diocese, que vai passar algumas informações referentes às missas, às capelas que vão acontecer em memória aos que se foram, né? Luiz Cláudio, obrigado pela participação aqui com a gente no Zoonotícias. Primeiramente, explica para a gente os horários que estão sendo estabelecidos em algumas capelas que vão acontecer. Nós teremos aqui em Friburgo várias missas no cemitério São João Batista, às 8 da manhã, às 10. Essa missa das 10 é com o bispo Diocesano, D. Luiz, à meio-dia, 14 e 16 horas. Esses horários todos aí estão à disposição da comunidade aqui em Friburgo. Temos ainda em Rio Grandina, às 9 da manhã. Em Amparo, às 10 da manhã, no cemitério Amparense. No Parque das Montanhas, às 10 da manhã. Trilha do Céu, em Conselheiro, às 9 e às 16. Colonial 61, às 15 e 30. Estuqui, na Capela Nossa Senhora de Fátima, às 17 horas. Também no cemitério da comunidade São Bento, da Fazenda São Bento, às 11 horas. Cemitério de São Lourenço, às 11 horas. Lumiar, cemitério da Pedra Arriscada, às 8 da manhã. Em Sumidouro, no município vizinho, às 9 e às 15 horas. Perfeito, padre. Aqui a gente já está se passando basicamente tudo isso para as pessoas, mas também para quem às vezes quer ter algum acesso ou alguma informação, que às vezes é receitar para alguém, vamos falar essa palavra que não é mais correta, para alguém que queira, onde a pessoa pode ir para pegar mais informações sobre como proceder para participar dessas capelas aí. Então, aí você pode ligar para a sua paróquia, de referência, onde você participa, e lá eles terão todos os horários também disponíveis. Nas próprias matrizes paroquiais haverá também missas. Lá em Muri, por exemplo, teremos a missa às 10 da manhã e em outras matrizes também, além dos cemitérios, nas matrizes paroquiais. Mas aí cada fiel pode se informar com a sua própria paróquia. Então, a mensagem desse dia é uma mensagem de esperança. Apesar da saudade dos parentes, dos entes queridos, nós temos a certeza da fé na vitória do Cristo ressuscitado. Então, nenhum olho jamais viu, ninguém jamais experimentou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E apesar de parecer um fim, não é o fim, é o começo apenas de uma nova vida, a vida de felicidade que Deus prepara para nós. Então, temos saudade, mas não guardamos tristeza, porque a certeza da vitória, a alegria da vida eterna é maior. Então, um grande abraço a todos. Vivam com bastante religiosidade estes dias e sempre com a esperança cristã na vida. Bota os estúdios do Zoolotícias. Legal, vamos amanhã acompanhar, inclusive, o dia do Friburguense aqui, principalmente nesse momento de homenagem nos cemitérios aqui da nossa cidade, certo? Certíssimo. Isso aí. Agora, papo importante para você, que precisa tomar medicação. Medicação, o âmbito, não é brincadeira. Se tem horário, tem horário. Se tem dosagem, tem dosagem. E tem muita gente que, às vezes, não sei como é que a gente pode dizer, burla essa rotina de se medicar. Sem querer se confunde, esquece. E, principalmente, para a medicação que é controlada, isso é um grande perigo. Sei de muita gente que fala assim, ah, que nem antibiótico, né? Tem que tomar sete dias. No terceiro já está bom. Calma, galera, calma. Porque tem especialistas que entendem do assunto, obviamente, e vêm dar a dica para a gente aqui, né? Exatamente, material colaborativo e super informativo da Universidade Estácio. Olha só. Vamos ver. Nem sempre o paciente possui habilidade para gerenciar a farmacoterapia prescrita sozinho. Esquecer, tomar a dose mais de uma vez, trocá-la por outro medicamento, são erros comuns entre os idosos que fazem uso diário de medicamentos. Esses erros podem gerar riscos à saúde, atrapalhando o tratamento do paciente e dificultando, assim, o controle de doenças crônicas. Quando associado às medicações de uso diário com automedicação, os riscos aumentam muito. Juliana Veríssimo, farmacêutica e especialista em gestão pública da Estácio, explica que tem algumas ferramentas que podem ajudar no gerenciamento e na organização da ingestão desses remédios. O idoso, ele vem sofrendo alterações metabólicas ao longo do tempo, o que é normal e esperado. Com isso, é muito comum o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, deslipidemia, problemas na tireoide. Todas essas doenças são resultado de alterações metabólicas, problemas no fígado, problemas no pâncreas, dificuldade renal e até mesmo alterações de pele que vão acontecendo ao longo da vida. O aparecimento dessas doenças trazem para a rotina do idoso a utilização diária de medicamentos, o que pode parecer fácil, mas nem sempre é. Você está organizando as medicações diariamente e se lembrando da tomada de todas as doses para que não tenha um agravo de saúde, pode precisar de auxílio ainda mais numa fase em que o esquecimento pode começar a aparecer um pouco mais. Quando a gente tem um idoso por perto, nós podemos auxiliá-lo com a gestão do medicamento utilizando tabelas coladas em um local visível, podemos utilizar a etiqueta na caixa de medicamento para identificar o período de tomada de cada um, podemos utilizar aplicativos para que lembre a dose e tenha uma adesão a esse tratamento mais consolidada. Também é importante lembrar que com as mudanças metabólicas e a utilização de medicamentos, o tratamento de uma simples dor de cabeça pode não ser tão simples também para esse idoso e precisar do auxílio de um profissional. Então é importante sempre que o precisar utilizar alguma outra medicação, mesmo que por auto-medicação, procure o auxílio de um profissional. Na farmácia, o farmacêutico é habilitado e capacitado para ajudar o idoso nesse momento, não só o idoso como qualquer outra pessoa, mas o idoso em especial, ele precisa desse auxílio para que ele não tenha outros problemas de saúde. As medicações, elas podem ter respostas diferentes, não ter um efeito tão bom ou ter um efeito mais forte do que o necessário ou um efeito inesperado devido ao uso de outras medicações e essas alterações. Então é muito importante que o idoso tenha auxílio e que ele faça o uso de medicamentos com o auxílio de um profissional e a orientação. Vamos vir para cá, vamos vir para cá, Juan? Para cá? É, para essa câmera aqui. Aqui, pessoal, aqui a gente foge do BO. Aqui a gente sai do óbvio, aqui a gente vai falar de carnaval. Você quer vir para essa fechada? Porque era só que você vai ter que sambar. Não, jamais. Vamos na fechadinha aqui mesmo. Jamais. Sou completamente sem compasso. Pessoal, a situação é a seguinte, a Liga das Escolas de Samba realizou ontem aqui na... Foi ontem? Foi ontem. Foi ontem. Isso, foi na quadra da Vilagem. Foi na quadra da Vilagem, exatamente. O sorteio, né, definiu aí qual vai ser a ordem dos desfiles do Grupo Especial 11 de Fevereiro, domingão, na Avenida Alberto Brown. Aí você está vendo desfiles que aconteceram, claro, com aquela cobertura super campeã da Zoom. E aí a situação é a seguinte, a ordem ficou assim, meu amigo Juan Vitor. Unidos da Saudade é a primeira a desfilar, na sequência vem a Imperatriz de Olaria, a terceira a desfilar Alunos do Samba e depois, fechando o Carnaval, Vilagem do Samba. Está bem misturado, né? Essa ordem deu uma mexida, né, em relação aos últimos carnavais. A única coisa... Pelo que eu me lembro, acho que mexeu bem. A única coisa garantida nisso tudo é o espetáculo. Espetáculo. Todas elas vêm muito fortes, belíssimas e todas para ganhar o Carnaval. É. E eu fico feliz de ver a Unidos da Saudade participando dessa festa que teve um final de Carnaval nesse ano. Foi muito complicado, né? Muitas críticas em relação à gestão da Liga, a execução do Carnaval como um todo, chegou a se desfiliar e a Saudade, né, vai lindamente, sem dúvida, abrir o Carnaval 2024 e aí fazendo, sem dúvida, uma abertura de espetáculo para as demais. A Imperatriz de Olaria, que cada ano vem mais forte. A Lunão, que cada ano vem mais forte. Tirou onda nos dois últimos carnavais também. E Vilagem, que nos últimos anos vem levando. Então vai ser, com certeza, um 2024 de muita emoção na Avenida Alberto Brown, nessa ordem do desfile. Beleza? Show! Vamos ver como é que fica o tempo no feriadão, no próximo bloco? Vamos sim. Então até já! Descubra o sabor do sucesso com o Diploma de Gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com o Diploma de Curso Superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou! Hum, pra você que gosta de uma boa comida ao ar livre. Festival Sabores da Roça, de 27 a 29 de outubro, no Espraiado, em Maricá. Vem experimentar nossas comidas típicas ao som de muita música boa. Artesanato, espaço kids e muita diversão. Saiba mais em conheçamaricá.com.br O Boabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Pra você que busca saúde e bem-estar, o Boabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Boabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arte. Boabre, Avenida Conselho Júlio. Boabre, Avenida Conselho Júlio. Boabre, Avenida Conselho Júlio. Demorais Consultoria O nosso negócio é a segurança da sua empresa Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes E regularizamos o seu e-social Evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória Com a Demorais você tem a tranquilidade de estar dentro da lei E conta com um pagamento facilitado Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar Demorais Consultoria e Segurança do Trabalho Olha só, quinta-feira de feriado Para muita gente prolongada vai ser com o tempo o que, Juan Vitor? Como será? Vamos ver como é que fica a previsão para amanhã? Ó, sol, tá? Com muitas nuvens durante o dia Período de nublado, chuva a qualquer hora Parecido com o dia de hoje Mínima de 16, máxima de 21 graus Podendo chover aí em grande parte da nossa cidade Característico do dia de finados, né? Sem dúvida Suva tradicional É verdade, tradicional chuva de dia de finados Agora, tem programação da boa aqui no Espaço Arp Aliás, da boa, boa mesmo Qualidade Começa amanhã e vai até domingo, né? Isso aí Festival de Jazz Jazz, Blues Muito bacana, vamos ver E para aproveitar o feriado prolongado Vamos falar sobre o Festival Bossa Jazz e Blues Que acontecerá aqui no Espaço Arp E para contar mais informações Estamos com o Gabriel Almeida Do Serra Carioca Tap House Gabriel, o que você pode falar para as pessoas Sobre esse evento? É, esse evento ele vai estar trazendo Toda a alma do Jazz, do Blues e da Bossa Da Bossa vai um pouco de samba Um pouco de chorinho E a gente vai ter aqui nesses quatro dias O dia dois é o dia cinco A gente vai ter atrações internacionais Como o quadro no Evo Vai ter Espaço Kids Vai ter muita gastronomia e qualidade E muita cerveja gelada aqui com a gente Na Serra Carioca E quais bandas poderão estar presentes aqui? Hoje a gente já tem o set fechado Com o Bispim Tocando muito Jazz e Bossa Com o Criscar tocando Jazz Blues e Bossa A gente vai ter o quarteto Maria e João Que é um quarteto de músicos do São Pedro Lumiar Que são muito bons A gente vai ter a Mariana Benjamin com banda Pedro Friedrich com banda também completa Com bastante rock e blues Além disso a gente vai ter também o Nelson Paes Trazendo muito a Bossa Nova Tom Jobim e bastante coisa Além disso o Papagaio Sabido Que é uma banda de choro, samba Que vai até no Axé Toca um pouco de rock Isso tudo no sábado após a final da Libertadores Que vamos estar transmitindo nas casas E vamos parar um pouquinho Durante o festival vai parar para o jogo Todo mundo vai poder estar vendo o jogo aqui Contra o Fluminense e Boca Juniors Caso tenha a vitória do Fluminense A gente vai pedir que todo mundo venha comemorar aqui com a gente O convite está dado E a principal atração desse festival É a banda Quadro Noevo Direto da Alemanha Uma atração que só pôde vir Com o apoio do consulado alemão Que trouxe para a gente essa possibilidade Além disso é importante ressaltar Que a gente tem o ARP apresentando esse projeto Com todo o incentivo que ela faz para a cultura Para a arte Para aqui para a gente também Sempre facilitando tudo o que é possível A realização desse evento como todo Ele é feito através do restaurante Feitoria Cozinha Serra Carioca Tap House Drink Daily E Empório Bril As quatro casas Os quatro restaurantes da Rua do Relógio Trazem esse festival aí Para todo mundo poder estar curtindo Além disso as lojas aqui próximas da gente Maria Desapega, Love D E Ponto Sustentável Vai estar trazendo o Espaço Kids Para as crianças e os pais Poderem ficar bem tranquilos E curtirem bastante o som Espero vocês aí aqui na ARP Dia 2 ao dia 5 Aproveitar bastante com a gente Muito obrigada Eu volto aos estúdios do Zoom Notícias É isso Bom evento a partir de amanhã Aqui no Espaço ARP E boa programação na Zoom também Que amanhã tem Zoom Notícias por aqui também Beleza? Beleza, vambora Vambora, ótima noite para todo mundo Amanhã é feriadão a gente estar aqui Mas se você puder aproveitar Bom feriado Tchau, tchau Tchau, boa noite Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau